Esta semana temos Renato Menezes com nós em MDLatino.tv. Renato, IFBB Pro Men's Fizique de Brasil. Bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você. Sim. Renato, você já tem três anos consecutivos competindo pela IFBB Pro League. Como é a sua experiência? Então, eu estreei no início de 2018. Eu peguei o ProCard em 2017, mas eu fiz a estreia no início de 2018. E eu tive, numa estreia, um resultado muito bom. Sim, tivemos a oportunidade de ver-nos, encontrar-nos em alguns eventos, como a Colômbia. No ano passado, não? Competiu? Foi, no ano passado, não é Colômbia. Mas você gosta de competir internacionalmente? Ruai Pro, Puerto Rico Pro, Colômbia Pro, Archiburgo Classic, Califórnia Muscle Contest? No Brasil, só tem um campeonato da categoria por ano, né? Então, é complicado você classificar para o Olympia fazendo apenas um show. Sim. Esse ano até que dá para fazer. Se você ganhar, você classifica. Mas ano passado era para o ranking, né? Então, tinha que somar pontos para estar classificando. É. E é bom, é bom você se manter em constância, em treinamento constante, segurando a dieta. Eu acho válido, assim. Eu acho bacana. Como o Brasil fica no Mocosur, Mocosur, muitas vezes faltam mais eventos na Sul-América para que os atletas possam qualificar para o Olympia. É mais difícil, porque as viagens são mais longe do avião. E depois as mudanças de clima, cultura, comida, água, tudo, são factores que podem ter um efeito na sua condição. Sim, com certeza. E não é só isso. Para você conseguir se adaptar, você tem que ir um tempo antes, procurar um lugar que você tenha acesso a fazer suas comidas, seus treinos, as suas coisas. Então, acaba que o gasto também é muito maior para quem é do Brasil para estar competindo fora. Os boletos de avião. Cada vez 600, 900 dólares, 1.200 dólares, 1.500 dólares. O dólar está altíssimo. Altíssimo, sim. Onde você vai agora? Eu moro no Espírito Santo, no Brasil. Espírito Santo. Ok, Espírito Santo. E como é a cultura de fitness Espírito Santo? Aqui, por ser uma cidade de litorânea, o povo gosta bastante de treinar, de se cuidar. Mas a questão de atletas em si é que é bem limitada. Não tem muitos atletas na Pro League. Só tem eu e mais um. Você. É. E, assim, não tem apoio justamente por não ter atletas. Não ter a cultura de treinar para chegar no Olímpia, por exemplo. Então, no Brasil, para você crescer, você tem que estar nos grandes centros. São Paulo, Rio. Hoje, Curitiba é um grande centro aqui no Brasil do fisiculturismo. Se você não estiver nesses lugares, é bem complicado. Muito complicado. E quantas horas fica Espírito Santo de São Paulo? De avião, uma hora e vinte. Hora e vinte. E manejar, não? De carro, são quinze horas. Melhor avião. Avião. Pouca pessoa de fora entende a cultura de transporte do Brasil. Muitos aviões têm alguns destinos que ficam muito longe do carro. Mas o avião, uma hora, uma hora e meia. Nada mais. Essa cultura é distinta do Brasil para poder encontrar com outro parceiro de outra cidade. Não é tão fácil. Olha, eu tenho amigos que moram na Bahia. São atletas da Pro League. Para eu conseguir fazer um treino com eles, é mais caro do que eu nos Estados Unidos competir em Miami. Incrível. Incrível. Sim. Então, assim, é complicado. Aqui você acha passagens, mais encontros. Mas você tem que comprar com muita antecedência. Sim. E é bem complicado. Como é que você vai programar uma coisa para daqui a três, quatro meses? E pior ainda. Pior ainda. Porque deste ano, com a pandemia de Covid-19, a crise, já tem muitos eventos inseguros ainda. Embora tenham posto suas datas no calendário IFB por Liga. Mas, de repente, o governo do estado pode falar, vamos fechar de novo. Então, você já tem já comprado seu boleto de avião. Então, muitos brasileiros não querem correr o risco. Entendeu? Eu tinha programado de competir em junho em Boston, que ia ter um evento. Porque meu pai mora lá. Então, para mim seria mais acessível. Eu teria onde ficar. Não teria problema nenhum com hospedagem, alimentação, essas coisas. Sim. Só que aí eu comecei a me preparar. Quando chegou em maio, cancelou. Cancelou. Aí eu fiquei assim, meio sem saber o que fazer. Então, eu dei uma segurada na dieta, mas com mais liberdade. É muito frustrante para os atletas agora. Tem tantos problemas turbulentes no mundo agora. É muito difícil de concentrar. Muito difícil de concentrar. Uma incerteza muito grande. Sim. Então, no Brasil, esse ano tem o Muscle Contest, né? No final do ano. Aí você não sabe se começa a se preparar ou se não, se vai ter ou se não vai. E estive falando com o Brollio Comanetti, o parceiro, o nosso parceiro Brollio. Ele até me falou que as elecções se pospuseram, pospuseram, até outubro, não? Outubro? Outubro. E é com certeza que nada vai mudar. Não tem nenhuma mudança até que as elecções terminem no novembro. Aqui as elecções estão para novembro. E nada vai cambiar. Não tem nenhuma mudança. E isso vai ter o efeito de todo atleta, todo evento, toda política. Está ruim agora. É, está bem complicado. Assim, o Covid e política. Tudo misturado. Não tem como dar bom. Esquerdistas. São esquerdistas. É triste porque... Normalmente eu não falo de política aqui. Eu deixo que os canais de MD Latino falam de bodybuilding, nada mais. Mas, chegamos a um momento do mundo que é inevitável e está por todos os lados. Estou olhando nos canais de outras publicações de bodybuilding. Estou falando por política. E muito esquerdismo em seus canais. E me deprima um pouco porque... Nosso meio, nosso campo, nosso esporte, deve ser livre de política. Deve ser livre de política. Muito triste ver outros canais seguir, acompanhar esquerdismo. Ele é esquerdismo. Porque esquerdismo... Nenhum país latino-americano teve o éxito, o sucesso com esquerdismo. Ninguém... Você lembra Lulú? Você lembra Krishna? Chávez? Por causa de apoio financeiro, né? Sempre verba, verba, verba. E acaba que prejudica quem está ali... Se matando todos os dias no cardio, fazendo a dieta, se preparando, treinando. É... Nós somos os mais prejudicados. Os atletas. Agora... É... A quarentena, obviamente, Temos um impacto de economia no Brasil. Impactal. Impactal. Ah... Como atleta, como pode sobrevivir? Quais comidas, quais alimentos, quais alimentos, compram em boqui, não? Para comprar as cantinas grandes, mas por um custo menor. Quais tipos de comidas estão preparando agora? Então, aqui no Brasil, quanto à alimentação, as coisas não mudaram muito. No início da pandemia, sim, o preço subiu muito e ficou complicado. Mas acho que hoje as coisas já estão mais normais comparadas ao anterior. Então, assim, eu tenho conseguido manter minha dieta da mesma forma. Os alimentos eu não mudei, continuei da mesma forma. O complicado é a parte do treinamento. Porque as academias, elas estão reabrindo, mas são, assim, para cinco pessoas por hora. Ah, que é limitado. Com o horário limitado. É. Então, com o horário marcado. Aí, às vezes, você consegue um dia, dois, três. Aí, no outro dia, você já não consegue ir. Isso é bem complicado. Mas eu, particularmente, eu tenho um amigo que tem uma academia particular. Eu mantive o treinamento. Não na mesma intensidade que eu estava antes. Até porque, no final de semana, ele não abre. Ele tem as regras dele. Mas eu consegui treinar praticamente esse tempo todo. Sim. Então, eu consegui manter uma rotina. Você, se tiver a oportunidade para treinar com algum cara famoso de bodybuilding ou fitness, quem será? Eu gostaria muito de treinar com o Flex. Flex Wheeler. Flex Nils. Ah, Flex Lewis. Flex Lewis. Xê. Imparável ele. Eu acho ele um cara fantástico. Fantástico. Muito humilde também. Muito humilde. Eu conheci o Olympia Amador em Liverpool. Liverpool. Em 2016. E eu morei na Flórida há um tempo. Então, às vezes eu encontrava com ele. Ele é uma pessoa muito humilde, muito bacana. Muito bacana. Sim, por favor. Ele fica aqui. Fica muito perto aqui na Flórida. É. É. Sempre... É. Ele é em seus eventos de NPC Fluida. NPC Fluida. Eu morei aí. Aham. Quanto tempo? Em cinco meses. Cinco meses. Que parte? Eu morei em Boca. Boca? Boca Raton. Muito brasileiro fica lá. Morei duas vezes. Em 2016 e 2017. Aham. Sim. Flórida está bonito. Agora, quando as academias estão fechadas ou não podem entrar lá, como está fazendo o seu treinamento? Eu tenho um amigo que tem uma academia no terraço da casa dele. Ah, perfeito. Quando quer, não? Então, ele abre, eu treino, fecha e eu vou embora. Sim. E você tem também um trabalho, profissional executivo, o que você faz para manter isso? Então, eu dou aula para criança, né? Como? Eu sou professor de criança. Ah, ok. E as escolas estão fechadas, então eu estou sem poder dar aula. Que idade? De quatro a oito anos. Ah, ok. Você tem muita paciência. Eu dou aula de judô. Sim. 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 E o Covid pegou para o seu estado forte ou sua cidade forte ou quase não tem casa? Tem bastante casa aqui. Tem bastante casa. E aí a gente está com a ajuda do governo, né? Quem não está precisando trabalhar, o governo do brasileiro ajuda, mas com uma quantia bem pequena, só para você não, só para falar que estão ajudando. Sim. Sim, sim, sim. Interessante, então, professor de criança e bodybuilder. É. Interessante. Eu não sabia. A criança ensina bastante coisa. Sim, sim. Eles são muito verdadeiros. Você leva uma vida casada, com um filho? Não, eu sou solteiro. Solteiro. Sem filhos. É. Entre a sua carreira, porque sei que você teve um tempo como amador também, como três anos, como amador. Foram... Sim. Então, que achegora, que tem sido a experiência mais última para você? Acho que foi a minha estreia, eu acho. Acho que foi o meu primeiro campeonato profissional. Foi uma sensação indescritível. E na Austrália? Foi no Havaí. Porque eu nem sabia se realmente conseguiria chegar lá. Você fica longe ou? É muito longe. 20 horas no avião, não? Então, foram 28 horas de viagem. E eu cheguei sem conhecer ninguém, sem falar com ninguém, não sabia nada. E era o primeiro. É como falar para você. Hey Mike, how you do? Welcome to Australia. Foi bem, bem, bem. Porque é outro tipo de inglês, entendeu? Porque o inglês de Boston tem um acento distinto que a Austrália. Não, foi no Havaí. Hawaii. Hawaii? Hawaii. Hawaii, eu não quero. 28 horas para o Hawaii. Sim. Daqui é. Uau, uau, uau. Tiveu feito 2 horas de dormir, de descanso? Não, foi direto. Eu tinha que dormir no avião. Não, não. Eu falo no ponto ou sentido de as mudanças de horário para dormir. Afectou? Eram 6 horas de diferença. Aham. Então, eu cheguei no Hawaii, era 4 horas da tarde, de lá, que seria 10 horas da noite no Brasil, do outro dia. Uau. Uau. Então, eu estava assim, igual The Walking Dead. Uau, 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 uau. Agora para o Brasil, agora estamos olhando com os novos caras, novos caras. Tem muito pro Brasil agora. Eu acredito que ficou mais fácil se tornar profissional. Porém, os meninos do amador, meninos não, né? Os homens do amador estão muito mais preparados do que antigamente. Eles estão em um nível muito alto. Já chegam para fazer sua estreia batendo de frente com os caras do profissional. E antes não era assim. Porque antes o amador, você tinha que realmente ser um atleta amador. Você tinha que ter um físico mais slim. Você tinha que ser mais magrinho. Os juízes, os juízes não tiveram, acredito que os juízes não tiveram a critéria definida. Sempre cambiava, cambia, cambia. Entre concurso não tinha sentido. Muitas vezes eu tive queixas com os juízes. Maurício Aguda, lembra dele? Palazzo. Cambiando, 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 cambiando os critérios. E não tinha sentido. Olhando atletas amador por 8, 10, 15 anos como amador. Nunca com o Pro Cardi. Nada interessante. Nada interessante. Parecia que quanto mais amador ficasse, era melhor para ele. Exato. Exato. Em vez dele fazer o atleta decolar, conquistar coisas maiores, ele ficava segurando. Mas eles não... Talvez o sistema HIV amador fosse completo faz 15 anos, 20 anos. Mas esse sistema não... Agora é obsoleto. Obsoleto. Com os sistemas que social media, a globalização de economia, o sistema de transporte, o sistema WhatsApp, o WhatsApp, o Messenger, os brasileiros e os sud-americanos estão procurando, buscando novas oportunidades para fazer ascensão. Então, o sistema depende em eventos que não sejam do governo. Governo. Porque os eventos privados são melhores porque fazem mais competitivo entre atletas e outros promotores. Então, os melhores promotores e atletas vão ganhar um sistema mais... Como o capitalismo. É um sistema mais competitivo. E um sistema mais livre de biocracia. Biocracia. Menos biocrático. E mais prazeroso também para o atleta. Porque você vai subindo. Subindo. Você vai conquistando algo melhor. Você ficar competindo para sempre como um amador ganhando o campeonato no seu estado, qual é a graça? Que é a graça. Você quer evoluir, você quer conquistar coisas maiores, outros países, outras cidades. Você quer conquistar a Olímpia. Sinergia. Você quer chegar onde os melhores e maiores chegaram. E criando uma sinergia. Com certeza. As melhores sinergias tendem a visto dentro do nosso mercado latino. Em Medellín, China. Iberia. Portugal e a Hispana. Excelente sinergia. Porque... O Portugal e a Hispana... É um... A cruzada do mundo, não? O Ocidente e Oeste e Este. O mercado das Américas. O mercado do Meio Oriente. Europeu. Rússia. E todos chegam lá. Todos chegam lá e compartilham uma visão. Compartem, transmitem uma sinergia positiva. E excelentes oportunidades no Portugal, na Hispana. Também, na Colômbia. A Colômbia tem muitos brasileiros, muitos colombianos, muitos norte-americanos, muitos peruanos, venezuelanos. É uma mistura. Uma boa mistura. Eu tenho... Eu ainda não competi na Pro League na Europa, né? Nunca fui a Portugal e Espanha. Mas, esse ano, se tivesse as coisas funcionando, eu queria ter participado. Que eu acho que é um show muito... Eu vi ano passado muito bonito. Muito organizado. Muito organizado. O Emilio Martínez te viu no ano passado, o Olympia Amador, 800 atletas registrados. Foi coisa incrível. Muita gente. Sim crossover. Sim crossover. Foi incrível. Agora, como botando o tema de treinamento, quais são os exercícios que ajudam a manter bom impacto de musculatura, tomando? Não, não ouvi. Ah, ok. Botando o tema de treinamento, ok? Se você sabe que vai viajar a Califórnia, a Florida, um viagem longe, vai subir o avião e perder um pouco de músculo por a cabina, a pressão de cabina. Então, quais são os exercícios que fazem antes de eu viajar para fazer uma boa musculação? Criando mais musculação, sabendo que vai perder um pouco, não? Entendeu? Então, antes de viajar, normalmente, quando eu vou para alguma competição, eu vou uma semana antes. para poder ter tempo de treinar, me adaptar, desidratar, para poder chegar no dia bem. Então, antes da viagem, duas semanas antes, eu estou treinando muito forte ainda. Muito forte. Então, quando eu estou na última semana, que eu começo a desacelerar a intensidade do treino, ela diminui, porque a dieta vai ficando mais apertada, mas eu o mantenho. Então, assim, numa viagem, eu perco um dia de treino. Eu acho que não tem, não chego a perder músculo. Você fica cansado, você fica fadigado, mas se você, uma semana antes, você consegue recuperar e fazer uma finalização legal. Interessante. Isso é um bom conselho. Sempre eu falo para os atletas amador, essa é a equivocação mais grande do atleta amador, tentar ahorrar dinheiro e chegar pela pesagem, o dia da pesagem. Quase sempre se vê que ele, o atleta, vai chegar ao palco a 100%, hein? Chega cansado, você está, seu corpo já está fadigado no final. Você tem que estar em melhores condições possíveis para dar tudo certo. Mas como é um esporte da bodybuilding, em mente física, a cada, cada ponto, para uma calificação, é um tema muito delicado. Entendeu? Sim, todos os atletas são muito bem preparados, são detalhes. Sim. Sim, sim. Onde você se vê, se vê, se vê, se vê, bir, bir, não? Bir? Bir. Bir. Em cinco anos. Cinco anos? Ixi, cinco anos eu já quero ter pisado naquele palco do Olimpia lá e ter, entre os dez melhores lá. Ok. Ok, tá bom. Tá bom. É casado com filho. Se for assim, eu tenho muita vontade de ter filho. Então, se tiver que ser, vai ser uma bênção. Excelente, excelente. Há outros projetos que vêm em sua vida, tem alguns outros projetos que querem compartilhar para o seu público? Então, eu realmente pretendo, eu ia fazer esse ano, meu projeto era para esse ano, estar buscando um espaço para eu estar treinando as pessoas que buscam uma qualidade de vida melhor, um espaço que eu possa atender as pessoas individualmente, grupos selecionados para poder realmente ter mudanças de vida na sua qualidade de vida. Eu não busco só pessoas que querem rendimento, eu busco ajudar pessoas que querem perder peso, que querem fazer um movimento que tem limitação, eu quero que pessoas vivam melhor. E eu tinha esse projeto para esse ano, mas com tudo que aconteceu, ele está paralisado aí. Se Deus quiser, quando as coisas voltarem, a gente vai dar, trilhar esse caminho de novo. Mas lembra seu sono para ano que vem, porque tudo vai retornar, acho que tudo vai retornar por fevereiro, março, no ano que vem, com o poder de Deus sim, com o poder de Deus sim. Então, eu vou fechar, vou fechar nosso programa, mas onde os leitores podem acompanhar você em suas mídias? Então, eu tenho o Instagram, que é o Renatinho Menezes Pro, e eu tenho um canal no YouTube também, que eu sou, é um novo projeto que eu comecei agora na quarentena, Estou com um canal no YouTube, que também é o Renato Menezes, e eu utilizo mais o Instagram hoje no momento, mas o canal vai funcionar, vai vingar. Perfeito. Vou dividir informações com o pessoal lá, treinamento, tirar dúvidas, vamos fazer esse negócio virar aí. Última mensagem para o seu público? Olha, galera, eu sei que no momento, no mundo, estamos passando por uma dificuldade muito grande, mas todo dia a gente tem uma chance de fazer melhor, de ser melhor, de buscar coisas melhores, então não desanima. O dia é difícil, quando você conquista as coisas, tem muito mais prazer, satisfação, então não desista, só não pare, vamos que vamos, que vai dar tudo certo. Tudo certo, tudo certo. Renato, muito obrigado por teu tempo agora com MDLatino.tv, sempre é um moto gratuito para nós, ter pessoas, caras como você, que sejam positivos para a comunidade de esporte, você já conhece nosso lema, nunca deixes de desistir. Oi, ouvi. Nunca deixes de desistir. Sim, não, não pode. Temos que sempre acreditar, sonhar, buscar, porque se a gente não sonhar, a gente vai viver de quê? Temos que acreditar sempre. Temos que acreditar, mas... Cuz... Então, vamos.